O marketing esportivo, o que é marketing esportivo? O marketing esportivo é a capacidade de produzir e entregar uma demanda de mercado e gerar lucro. E a capacidade de enxergar essa demanda e não simplesmente desejos. O marketing esportivo é um segmento do marketing que tem como principal função gerar oportunidade de negócios por meio do mundo esportivo. E usá-la como uma ferramenta para as estratégias de marketing. Assim como produtos esportivos, isotônicos, energéticos e propagandas. Até propagandas de comida vinculada ao esporte. Ou seja, criação ou execução dos artifícios de marketing no meio esportivo e em tudo o que envolve. Sejam marcas, clubes, times, atletas, equipamentos ou personalidades. Como citado antes, marcas, propagandas, comidas, objetos, até brinquedos esportivos. Como citado antes, marcas, atletas, equipamentos, 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 atletas